O Saulo Monteiro, tio Chico, aqui no chat Tio Chico, falando da Cruisin 300 e X-Max Me respondeu um questionamento hoje Tem 1,90m e seria uma boa Cruisin 300 para fazer upgrade No deslocamento de ar e rodovias curtas distâncias Saulo, depende do preço da Cruisin Eu gosto da Cruisin, mas se o preço for acima de um X-Max Eu prefiro um X-Max Eu gosto da Cruisin, mas ela não vale mais do que um X-Max X-Max é melhor Pô, mas você acabou de falar que a X-Max é menos confortável É, cara, mas também não é o fim do mundo Entre uma Cruisin mais cara do X-Max e um X-Max Tipo, se for o mesmo preço um X-Max e uma Cruisin, eu vou na X-Max Eu só pego uma Cruisin se ela for mais barata do que um X-Max É isso X-Max é melhor Ela tem controle de tração Ela tem ABS nos dois canais e a Cruisin também Mas cara, a X-Max é melhor Ponto final Ah, mas a Cruisin é mais potente, tem 27 cavalos Verdade, dane-se Eu não quero dar distorção de espaço-tempo Criar buraco de minhoca É uma discuta, pô Então eu vou de X-Max Eu sempre bati isso, tá? E eu prefiro a X-Max Agora, quando é que vale a pena a Cruisin? Sendo mais barata A Dafra insiste em botar um preço alto na Cruisin Eu não tô falando da qualidade da moto A Cruisin é excelente Eu estou tentando com o meu patrocinador Mega Motos Uma unidade pra testar Eu vou me apaixonar pela Cruisin, eu sei Eu sei disso Eu sei que eu vou me apaixonar E eu tenho até que tomar cuidado pra não fazer cagada, né? Não querer ficar com a moto Mas eu tenho a vantagem de ter um patrocinador Que é a Mega Motos, que tem essas motos Mas assim, entre um, uma Cruisin Como é um preço da X-Max É melhor um X-Max Tá? Sem dúvida Eu sempre falei isso X-Max é a melhor Maxi Scooter do mercado hoje Custo-benefício E Scooter de menor cilindrada É a N-Max Não tem discussão, cara A PCX, não Compre PCX Compre a N-Max É muito melhor que a PCX A N-Max tem ABS nos dois canais A Honda ainda insiste em botar um canal Tanto na ADV quanto na PCX É cretinice isso A Yamaha foi Ela sempre colocou ABS nos dois canais da N-Max E a N-Max só melhorou Só melhorou E aí E aí Tchau.